Bom dia a todos os ouvintes. A Associação do Frutilante já vem desenvolvendo ao longo dos anos os Jogos da Integração, já é um marco dentro da organização a esse evento, onde a gente tem a participação de vários atletas, do taekwondo, do futebol, crianças da capoeira, e também a gente oferta dentro do projeto Atletas da aula de acompanhamento escolar e oficinas de dama. Então vai ser um evento super esperado pelos atletas, uma oportunidade de meninas e meninas vivenciarem juntas o esporte, utilizando das tecnologias sociais, o futebol três tempos. Então vai ser os Jogos, essa integração social de todos os atletas. A gente inicia agora do dia 29 até o dia 6 do 12. Então vai ser uma semana de muito movimento dentro da nossa organização, com a participação das famílias, os Jogos abertos ao público, com a integração das crianças que já fazem parte. Aqui, do núcleo da nossa sede, da Associação do Flutilândia, e também as crianças lá do poeta Renato Caldas, que vão estar vindo participar conosco, onde a gente já oferta as atividades esportivas lá. O que é o projeto Atleta Cidadão? O projeto Atleta Cidadão visa garantir o esporte para meninas e meninas, promovendo o esporte para a cultura de pais. E aí a gente sabe que o esporte dá mais de criatividade, de desenvoltura, ensina a criança a se relacionar, a se desenvolver, como ferramenta de transformação social. Os Jogos da Integração Social inicia agora dia 29, com a abertura dos jogos. Na segunda-feira teremos capoeira, os jogos de capoeira, a terça, os jogos de taekwondo. E quarta e quinta teremos fraldinha, mirim e juvenil, juvenil misto de futebol. E na sexta-feira, a tão sonhada entrega de premiação. Então, desde já, eu convido a todos vocês a virem prestigiar nosso evento.